E aí galera, mais uma vez mostrando os carros aqui em Brasília, Infinit G35 Tem vários desses G35 aqui, não é o único não Em Brasília você encontra de tudo Estamos aqui no Auto Mais Imports Que fica no começo da IPTG É isso aí galera, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal E até a próxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri